Olha gente, vamos começar a montar a bombinha da bobinha, certo? Essa é a bomba principal, nossa senhora, tá bom, põe aí, abre ele aí, não é que nada. Me perguntaram aí, me perguntaram como que fazia pra fechar, então vamos dar na mão do Bilho o celular aqui e vamos ver se a gente consegue filmar fechando. Segura aí, ah é, primeiro tem que fazer igual o Bilho, tá Bilho? Fala aí, aqui é o Bilho, aqui ó, é nóis, tá Bilho, o Bilho é o gravador oficial do mecânico de sardinha. Doido? Fala aí doido. Focou com treme e treme. Dia 2, o que que é? Dia 2 do... 2 do 2001. Aí ó, agora nós tem, agora nós tem aqui ó, relógio ó. Pai doido, parte de conversar, mano. 3, 3 e 38. Até mesmo. Isso até que fez um risquinho. Vou botar aqui. Ó, o defeito dessas bombas aqui ó, mostra aí o aqui, Bilho. Olha o aqui. Pai, calma, calma, tá mostrando a peça. Calma, deixa eu falar as peças primeiro. Ó, o defeito dessas bombas, essas plaquinhas aqui ó. Se tiver um risquinho de fio de cabelo aqui ó, qualquer risquinho também, aqui não tem nada ó, tudo certinho. Se tiver um risquinho de fio de cabelo aqui, já não dá pressão. Certo? Então vamos lá. Ó, olho à vontade. Certo, Bilho? Certo. Vamos falando aí, Bilho. Vai aí. Olha a vontade, não pode fartar. Melequinha. Olha a meleca. Esse vai aqui dentro. Não senti firmeza não, né? Cachorro. Certo. Certo. Não pode ter um fio de cabelo aqui, se tiver, é fodeu. Tá doido? Vem se eu mutulio de novo, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou senti firmeza, não sento não, hein? Vou soltar aqui pra confirmar. Vem se eu te faut. Vem se eu tefei e se eu tefei de novo. Vamos ver como está o cinto aqui, ele tem que ficar bem sentadinho, ficar uma orelhinha nas costas aí e ferrou. Melhor que não, meu avô, cada um por si. Vamos ver como está o cinto aqui. Quer regulagem aí? Não, aqui é só para, não é uma regulagem não, é só a travinha para não rodar. Tem uma plaquinha, olha. O que você fala para ele? Olha aí, doido. Olha aí. Olha, doido, arruma um porinho, não dá nem para cima. Eu te arrumei. Certo. Ó, você encheu, Moutulinho? Olha aqui, ó. Limpinho, ó. Ó, lava no óleo, mas lava mesmo. Mete óleo para lavar mesmo, não pode ficar um grãozinho de areia aqui, hein. Beleza? Ó, praquinho. Aqui, Bíblia, ó. Ó, praquinho, no lugar. Aqui, Bíblia, ó. Mostra aqui, ó. Aqui também não pode ter um risquinho, ó. Aqui não pode ter nenhum risquinho. Isso aqui que trabalha lá. Trabalha lá na plaquinha. Ó. Vai colocar isso aqui Em cima desses três pininhos Vai apanhar óleo Vai apanhar óleo com gosto de gás Certo? Óleo não pode ter dó de óleo não Isso aqui é os molequinhos Né Bito? Isso mesmo Os menininhos Acho que é a molecadinha da bomba Encaixado Esse é os bombeador Vai encaixar dele, encaixado Certo? Essa parte que tá pronta Agora já já não vai fechar Olhinho Vai ficar assim ó Olhinho Olhinho com força Essa parte aqui é a Tá apertando um negócio Lá direita é essa parte que é a traseira Olha lá a traseira A traseira onde vai a bomba Certo? Será que o lábio tá com óleo aí? Deixa eu pegar o jogo Manda olha pro Dan Já amoleceu Essa é a traseira Vê se consegue Pegar ali ó Ó o pininho vai pra baixo Não é pra pegar Pra pegar? Uhum Ó Olhinho Vê com o calzinho Pega os rolamentinho também Tem dois rolamentinho novo Não é um novo É novo sim? Não Novo você põe o pra lá Não o rolamento eu não pus Hum doido Olha aqui O que? Essas capinhas deu no tamanho certinho Ó Encaixou Olha Tá vendo aqui? E as outras passam As outras passam pra fora Esse aqui é novo Ó E essa traseira? O que é aqui? Não Essa é outra coisa Ó Bilão Encaixado Tá pegando aí Bilão? Tudo certinho Vai o Guaraminho Vai aqui ó Certo? Vai põe aí Deixa eu ver o lado É assim E tem que encaixar E confirmar Tá errado Não do outro lado Tá errado com as capinhas pra dentro Então muda Aí é Outro lado também Tá certo Esse saltinho das capinhas É lá pra dentro Bilão Isso aí Já é Fechado Certo Aí põe Aí Olha nele Com força Olha nos rolamentinhos E confirma Ver se tá molinho aqui ó Porque não pode enroscar Certo 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 Carcar e ver se tá molinho Rodou Pra dar pra cá Bonito Certo Vamos lá Ó Sempre Mete um olhinho Com força Nunca deixa Fartar nada Ó Isso aqui vai de ponto cabeça Segura os molequinhos Segura o eixo aí Aí Sentiu a pressão aqui Bilão Ó A hora que ela trabalha Ela faz isso aqui ó Ela vira de lado Dá pressão de um lado A hora que ela joga pro outro lado Dá pressão pro outro lado Certo Certo Virou O esquema é isso aqui ó Isso aqui ó Filma aqui Bilão Esse é o molado aqui Pra cima ó O guia Ó Que encaixa aqui ó Filma aqui Bilão Não Mais pra baixo Mais pra baixo Aí tá vendo aqui ó As caroças Que ela encaixa aqui ó Beleza Bi Vamos lá ó Tá tudo no lugar aqui né O canel tá no lugar Bonito Então tá tudo no lugar Tá molinho aqui ó Tá encaixado tudo aqui Ó Chega mais óleo Chega mais óleo Lá na praca Tira aí pra cima Não tô vendo ser isso É Não os amarelinhos Tá lá não Ah é Bilão Pega aqui ó Tá vendo isso aqui ó Isso aqui ó O quadradinho pra trás É ponto pra frente E é só levar lá no lugar Só apanhar uns prafusos Cabeça amarela Ó Essa é a traseira A traseira da bomba Faz tipo A traseira faz o motor de tração Do lado direito A frente faz o motor de tração Do lado esquerdo Então a traseira tá pronta A frente é a mesma coisinha Só montar do mesmo jeitinho Encaixar no lugar E tchau obrigado Certo doido E o cara que mandou Dar um tapa no tacar Certo era dar agora né É Fala que ele Se ele sabe montar bomba Eu não sou ajudante É ajudante ruim ainda Não sou ajudante não Ajudante e ruim Né Bilão Ajudante é o B Certo obrigado Isso aí Bilão Assina o sininho aí Mais uma videoaula Como que é Fala aí É Dá o sininho Assina o canal Clica no sininho E ativa Se inscreve Se inscreve Se inscreve Pra ver se não é Começa a ganhar dinheiro Com essa porra aqui Né Taca o barraco Mecânica sardinha É nóis Isso aqui Qualquer um Monta uma bomba dessa Facinho Facinho Só o doido que não Só o doido que atrapalhar Tchau obrigado Senão vai ficar cumprido Tchau Tchau Tchau